A convicção que eu tenho, e aqui vou ter algum cuidado com o Comissário Europeu naquilo que vou dizer, é que pode haver um conjunto de circunstâncias, e isso seria muito infeliz, que não haja acordo porque as partes estão tão desunidas naquilo que querem, não conseguem, e portanto, por defeito, não há acordo. Eu acho que isso é muito perigoso para a Europa, e perigoso para o Reino Unido, e perigoso para todos nós. É importante ter um acordo, e isso vamos ter, eu diria eu, que é o primeiro desafio. E portanto, eu espero que a 14 de janeiro, aquilo que são os representantes do povo britânico, possam chegar a este acordo, que é o melhor acordo que podemos ter para o futuro, porque não há outro. E estamos aqui a falar de milhares de documentos, milhares de acordos, tudo isto demorará anos, e vai demorar anos. Mas não acredita na solução da Grã-Britânia é retirar o artigo 50? Acho que é muito difícil, acho que o povo britânico não está para aí virado. Eu acho que o povo britânico tomou a decisão, houve um referendo, e as pessoas agora querem avançar com a decisão do referendo. E depois também, indo eu muito ao Reino Unido, sinto que as próprias pessoas, os mídias... Não aceitariam, não tolerariam uma solução dessas. Não tolerariam, não tolerariam. Portanto, tem que se ir para a frente. Portanto, vamos ter um Brexit, resta saber se é suave e de acordo, ou em total desacordo e numa desarticulação completa com o espaço europeu. E aí 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 E aí